Bom dia, boa tarde, boa noite, segue com nós aí pra ver o que vai ter de bom nesse vídeo Fala minha galera! Cheguemos aqui no São José do Xingu Temos meninos ali do posto, tá ali, é inscrito aí no canal aí, com o DC, a turma Aí dá um sino aqui, nota agora que 40 quilômetros de chama vai passar de Tapetão Caipira Aí acaba, aí nós já pegamos o chão preto Perde, perde, fazer igual o outro, perdi, perdi Ai ai Que divertido Vou pegar aqui, par Vamos lá, sai aqui Esquei Aqui é São José do Xingu, galera E aí 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 Patrolando Trabalhando Trabalhando o maquinário Aqueles sonhos eram situados em asfalto, né? 40 quilômetros E aí 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 Agora é a ponte, hein? Deu vários quadrados quebrados ali Não tem mais medo Fregou o dia andando ali, não tem que passar nessas pontes Hehehe Aí beleza, passei uma ponte Vamos embora, deu umas três dessas pra passar aí Aí galera, mais uma pontezinha boa e bonita Pra passar ainda, aí não tem preguiça Ainda é papo Já foi feito nova Já mais uma pro papo Mais essa na ponta Graças a Deus aí, show de bola Então galera, aqui é a terceira e a última ponte aí Pra passar Aí ó Aí ó É a ponte de madeira Agora que vem as pontes de ferro Lá no No Pará Casa de Tábua A redenção É, graças a Deus saímos do Tapetão Caipira Entramos aqui no Tapetão Chão Preto aí Vambora Agora sim, com a fresa é o que linda É sete e treinta quilômetros O que Deus fizer, vamos de boa aí Vamo que vamo Acelerando com o Polatão Bom dia, minha galera Beleza? Pois é, o sol nascendo aqui ó Tá ali, cadê ele, cadê ele, cadê ele Tá lá Aí tão perto de Vila Rica aqui E deu uns melozinho logo hoje cedo, né Essa não foi o pé da bexiga Aí ó Foi esse Aí põe o step pra chegar E foi mais esse Agora Ai ai Pra acabar E nós vamos montar uns trem meio doido aí Pra acabar de chegar aí na Vila Rica ali pra Até de pneu, tem que comprar pneu Ai Deus do céu Só Jesus na causa pra ajudar Ah No oferecimento de carretão auto persa E dez mil acessórios Olha só a lama do Xingu Pessoal Eu tirei dos dois pneu Que tá melhor Joguei pro eixo do meio Vou montar os dois ruins Até chegar na Vila Rica Pra comprar mais dois Aí pra jogar Pra Pra não ficar lascado Uns lugares chama isso de aranha Outro de Itapemirim Que é um Um pneu só rodando E assim Vambora Põe dois pneus importados Coloquei aqui E vamos embora Pra ver até onde nós vai né Tão enjoado já de Mexer com o pneu Hoje teremos de mexer com o pneu Eu me livre guarde Foi pra acabar Fala minha galera Pois é chegando aqui em Vila Mandi Pra dar um abraço pros meninos da Cocal Que eu encontrei lá no posto fiscal Da Divino do Mato Grosso Com o Pará lá Os dois rapazes lá na Cocal lá Um abraço aí a galera da Cocal aí Aí ó Nós estamos indo aqui BR158 Chegando em Vila Mandi Já no estado do Pará Graças a Deus Estamos indo bem Só estourou uns pneuzinhos Igual vocês viram aí Já compremos outros e O secretário já tá fazendo o corre Tem pra nós Poder Ajeitar Pra poder ir embora Beleza Bacana então Seca o nós aí E Tô de bom Obrigado a todos que assistiu esse vídeo Não se esqueça Deixe seu like Vai nas páginas do Facebook E Segue lá Curtir lá E no meu Instagram Cleber Machado 32 com K Tá na descrição link Tô de bom Deus abençoe todos vocês Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco Tchau galera Thank you